O que parte é isso? O levo. Olha aqui, o levo é o gato. Olha aqui, o levo é o gato. Olha aqui. O tem um levo é o gato? O que é o soiso detida? O que é o levo? O que é o levo? O ce encoxa dele é o levo. O que é o levo? O que é o levo? O que é o levo? Tchau.